E agora o assunto são as obras do novo Trevo Cataratas em Cascavel. Ontem nós mostramos a confusão do primeiro dia. Nós vamos agora ao vivo ao local onde está a Rogério Antunes para saber qual que é a situação de hoje. Oi Rogério, bom dia pra você! Olá, excelente dia pra você Dani. O pessoal que acompanha a gente de casa também, olha, um cenário completamente diferente daquele de ontem. Tem tranquilidade que impera por aqui, viu? Até porque tem novidades neste trecho. A gente observa aqui esse monte de asfalto que está sendo retirado já do local. Algumas máquinas diferentes por aqui. Aquele asfalto antigo que foi utilizado por anos que vai ser totalmente aí retirado deste ponto. A outra novidade que eu acabei descobrindo ao chegar por aqui, viu? É que a passarela acabou de ser interditada. Então já tem orientação aos pedestres que geralmente passam por esse trecho. O local foi interditado para a colocação de uma grande viga e a nova estrutura também. Por isso, essas mudanças acontecem aqui no local. Mas o movimento está bem diferente. A gente observa aqui, estamos às margens da 277, bem diferente de ontem. Lá naquele trecho não tem fila, porém o movimento de horário de almoço é um pouquinho mais intenso também, mas diferente, como eu disse antes, de ontem, aonde foi uma fase também de adaptação dos motoristas. Logo cedo, a gente esteve por aqui e preparamos uma reportagem sobre como foi a movimentação nesse segundo dia de obras intensas aqui no local. Desde as primeiras horas da manhã, o trânsito fluiu tranquilo no Trevo Cataratas, sem aquelas temidas filas para o alívio dos motoristas. Mas quem trabalha em empresas próximas ao Trevo se organizou diferente hoje. O Marcelo saiu uma hora mais cedo de casa. Ontem uma fila gigantesca, bastante condicionamento no Trevo e hoje eu não sei nem o que aconteceu, na verdade. Chegamos ali e estava tudo liberado, sem fila nenhuma. E ontem muita pergunta aqui no posto, mais de 30, 40 carros. Quem passa pelo Trevo deve prestar atenção nas novas sinalizações de sentido das vias. Por isso, essas faixas foram instaladas com as indicações, tanto para quem chega em Cascavel ou vai para as cidades da região. Ficou na dúvida ainda? A explicação é muito simples. O Trevo Cataratas, em Cascavel, funciona agora como uma grande rotatória. E é justamente por isso que a velocidade deve se manter sempre reduzida e não passar dos 40 km por hora. É preciso respeitar as normas do trecho, até porque tem muita gente trabalhando no local. Foi feito o trabalho de limpeza no canteiro central, entre as rodovias, para a construção dos dois viadutos. E também das alças de ligação. O pessoal já está fazendo as marcações e já começaram as escavações também. Toda essa camada de asfalto será removida. 4 km de vias marginais foram implantadas para que essa etapa pudesse iniciar. Para quem usa o trecho diariamente, acredita que o momento é de paciência. Muito importante, muito importante. Então o pessoal tem que ter um pouquinho de paciência agora. Ah, sim. Paciência porque vai melhorar. Se é para melhorias, então que seja feito. O valor da obra é de 70 milhões de reais. E o prazo para a conclusão é outubro do ano que vem. A gente frisa também que são várias etapas importantes para essa estrutura ficar pronta de fato. Ainda sobre o assunto, eu vou conversar agora com a Ellen Prim. Ela que é engenheira da concessionária que administra a rodovia para a gente entender. Já teve alguma adaptação nesse trânsito desde ontem? Até porque a realidade é outra, né? É totalmente diferente. Vocês tiveram que fazer alguns ajustes também para não causar aquele transtorno aos motoristas? Ellen, boa tarde para você. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, telespectadores. O trabalho realmente foi intenso ontem com a Polícia Rodoviária Federal, os colaboradores da concessionária a transitar também. Então alguns ajustes de sinalização a gente já conseguiu fazer realmente na data de ontem. Tem mais algumas coisas ainda para fazer, alguns alargamentos na medida do possível, né? Do espaço que a gente tem ainda para fazer. Mas o tráfego realmente hoje, ele funcionou como nós programávamos, né? Planejávamos em forma contínua, sem congestionamentos, né? Mas fluído mesmo. O pessoal também já teve um comportamento diferente. Nós já percebemos que desde as seis e meia da manhã esse fluxo foi um pouco mais intenso. Então o pessoal já começou a sair um pouco mais cedo de casa, buscar rotas alternativas. E a gente conseguiu um tráfego muito mais fluído aí no horário da manhã. Em relação à novidade que a gente tem aqui no local também, é para os pedestres. A passarela antiga, ela acabou de ser desativada. Então qual que é a orientação, já que tem vários moradores que moram aqui, por exemplo, no bairro Presidente, Cascavel Velho, tem que atravessar a via para o outro lado para chegar ao trabalho. Qual é a orientação a essas pessoas? Então, a orientação é que nós implantamos uma faixa de pedestres provisória, né? Com um caminho para o pessoal cruzar, enquanto a gente consegue finalizar a implantação da passarela que ficará definitiva. Então no próximo domingo, que é o tempo que a gente vai ter de janela de trabalho, no próximo domingo a gente vai interditar a rodovia para o máximo uma hora, para lançar as vigas de concreto que servirão como base, então, para essa nossa passarela, para o quanto antes a gente conseguir liberar ela para o fluxo de pedestres, né? Para os moradores do bairro Presidente conseguirem chegar no centro da cidade. A gente percebeu que a obra tem avançado cada dia mais. Tudo dentro daquele prazo programado desde o início desse planejamento também? Tudo dentro do nosso cronograma, né? Agora começa o relógio contar, né? A gente começa a trabalhar contra o relógio mesmo, as equipes mobilizadas e dispostas a cumprir o nosso cronograma ou até mesmo antecipar o nosso cronograma para a entrega dessa obra tão importante para a população. A gente aproveita para reforçar outras orientações de muita atenção nesse período, porque tem muita gente trabalhando também no trecho. Tem período de lentidão, como a gente está vendo aqui atrás, agora acontecendo. Então, o pessoal tem que ter um pouquinho de paciência também, né? Realmente, o que nós pedimos para os motoristas é paciência, obedeça a sinalização de 30, 40 km por hora. Nossos colaboradores estão trabalhando, as máquinas estão na pista. Então, é muita gente transitando num espaço confinado. Então, realmente, a gente pede que as pessoas tenham, realmente, atenção e paciência, porque nós estamos em obra, né? Trabalhando para o bem comum. Ok, Helen, muito obrigado por todos esses esclarecimentos. Lembrando para o pessoal de casa que o limite de velocidade, vou reforçar, mudou aqui nesse trecho. A gente percebe que o pessoal passa bem devagar por aqui, porque o limite ali, que nem a Helen falou, de 30 a 40 km, pode ser até menos em alguns períodos do dia. Horários de maior fluxo de veículos, geralmente, no início da manhã. horário de almoço e também fim de tarde. O pessoal tem que ter a responsabilidade em dobro ao passar por aqui. A obra é sempre assim, acaba causando um transtorno, mas o trevo vai ficar outro daqui a um tempo, né? Volto com vocês aí no estúdio. Eu acredito que o sinônimo de obra, né, Rogério, seja justamente transtorno. Não só obras em rodovias, mas até a gente, quando vai fazer obra em casa, também tem esse transtorno. E como o Rogério disse, atenção redobrada, principalmente agora que a passarela, onde passavam ali os pedestres justamente para transitar entre um bairro e outro, entre o núcleo industrial também, agora está fechada. Então, você fique atento. Inclusive, Rogério trouxe agora em primeira mão que no próximo domingo nós teremos aí a rodovia fechada por pelo menos uma hora. Mas, claro, no decorrer da semana a gente vai informando você. Rogério, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Daqui a pouco, o Rogério volta ao vivo do Trevo Cataratas com orientações da Polícia Rodoviária.